É isso mesmo, rapaziada, que vocês viram pelo título e pela torre desse vídeo. Sim, eu posso tomar strike pela Shinerai, isso mesmo. Mas calma aí que eu vou explicar certinho o que aconteceu. Bom, rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. No canal de hoje, eu já gravei três vídeos aqui. Bom, rapaziada, o que seria o vídeo de hoje? Vamos lá trocar ideia um pouquinho. Ai, que beoca eu entrei. Não literalmente, rapaziada. Vamos lá, vamos explicar. Estava humildemente nesse local ainda, rapaziada, gravando o vídeo sobre a volta da Shinerai. Quais serão as novas coisas que vai acontecer sobre ela. Em um segundo do vídeo, eu falei isso, rapaziada, acompanha aí. É complicado, rapaziada, que nem toda cidade tem manutenção na cidade, tá ligado? Então é bem complicado. Ele teve que mandar para São Paulo o motor da minha moto. Ele colocou outra biela e tal. Daí ele falou que, infelizmente, ia ficar de sete a quinze dias parada, tá ligado? Eu falei, mano, tira aí, rapaziada. Não, segundo, mano, um vídeo de dez minutos. Um segundo eu falei que o motor da Shinerai é complicado de mexer. É um motor, é... não falar que é um... não é um motor ruim, rapaziada. Não é um motor ruim, porém é um motor complicado de mexer, porque nem toda cidade tem manutenção, um local específico para arrumar ela. É isso. Basicamente isso que eu falei. Não falei que o motor é ruim, não falei que a moto é ruim. Nada, até porque eu sou muito grato dessa moto. Quem acompanha aqui sabe que eu sou muito grato dessa moto, que é uma moto que, mano, me ajuda muito, tanto nas entregas, tanto aqui no YouTube. E eu sou muito grato pela Shinerai, tá ligado? Pela minha moto Shinerai, tá ligado? E, bom lá, o que aconteceu? Vou mostrar aqui para vocês, rapaziada. Errei de ter excluído esse comentário, tá ligado? Eu excluí, bani o cara que falou. Porém, eu não devia ter excluído, não devia ter banido ele. Na hora do sangue que você tá fervendo, rapaziada, você tá puto. Você não quer nem ver o cara mais na frente. Mas eu vou mostrar aqui, rapaziada, para vocês o que aconteceu, certo? Vamos ver se eu consigo ver aqui. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu vou ler o comentário aqui dele para vocês. E vocês até comentam aqui abaixo. Comenta aí, é bem importante o seu comentário. Comenta aí o que você acha sobre esse assunto aqui que eu vou falar aqui, beleza? Quem acompanha o canal sabe que o vídeo que eu gravei sobre a volta da Shinerai, sobre o que vai acontecer com ela e tal. Até aí tá tudo bem. O que ele veio comentar no meu vídeo? Quando você fala... Esse aí é comentário dele, certo, rapaziada? Ele falou bem mais, mas eu vou resumir aqui. Você fala que o motor da Shinerai é complicado? Você fala correndo o risco da Shinerai dar um strike em seu canal. Pois ela é detentora da marca que você tem usufruindo por um bom tempo monetização, sem ser que você seja concessionário autorizado para opinar sobre a moto. Como cliente, você pode falar o que quiser, desde que não use a marca para ganhar dinheiro. Mas isso não vem ao caso aqui. Bom, já vamos começar falando um pouco sobre isso aí, rapaziada. Tomar cuidado com o que eu falo agora. Dá até medo de falar essas coisas. Parece que vou ser processado, não sufi nada. Bom, mas basicamente... Beleza, você tá ganhando dinheiro em cima da Shinerai. Me mostra onde que eu tô ganhando em cima da Shinerai. Eu tô ganhando em cima do meu conteúdo. O que eu tô ganhando, mano, é nem... Se eu falar pra vocês o valor que eu ganho no YouTube, rapaziada, não chega nem a ser 100 reais por mês, tá ligado? Hoje em dia, meu canal ainda não tá top, tá ligado? Ganhando dinheiro com o YouTube. Se Deus quiser, Deus vai abençoar. E mais pra frente eu vou conseguir sustentar com o YouTube. Mas hoje em dia, rapaziada, o que você estiver fazendo 100 reais por mês no YouTube é muito, tá ligado? Ah, você tá ganhando em cima da Shinerai e ganhando dinheiro? Não, não tô ganhando, tá ligado? Uma coisa que eu acho uma opinião nada a ver, tá ligado? Que eu... Então, ah, se eu não tiver autorização da Shinerai ou de qualquer outra marca, eu não posso fazer sobre a moto? Mano, não faz sentido isso aí, tá ligado? Não tem sentido nenhum. Se eu comprei com o meu dinheiro, eu não tô falando mal nenhum da marca. Só tô mostrando a marca porque eu não posso, tá ligado? Não tem sentido isso, rapaziada. Não tem sentido. E beleza, vamos lá. Vamos continuar lendo então isso daqui. Tudo isso que aconteceu com essa moto foi devido ao mau uso, pois a moto que é usada pra fazer entrega leva a muito cacete e tranco. Vejo que toda moto do táxi faz revisão, revisão geral, todo mês em suas motos. Ainda tem muitas despesas. Imagine uma cinquentinha que não foi preditada pra essa finalidade. Eu até percebo no vídeo que você humildemente diz que não sequer olhava o nível de óleo da moto. Nesse caso foi mau uso com descuido. Vejo, ele tem razão. A moto não foi feita pra aguentar tanto tranco, rapaziada. É uma moto que é mais de boa. É uma moto pra você... Ah, eu trabalho em empresa, eu vou de manhã, eu volto à noite ou vou no mercado. Tá ligado? É uma moto que não foi feita pra aguentar o tranco nas entregas que acaba com a moto. Tanto, mano, pode ser qualquer moto, rapaziada. Qualquer moto. Nas entregas acaba com a moto. Isso eu sempre falei pra vocês. Foi descuido meu? Foi, foi um pouco descuido meu. Porque eu não olhava... Eu até olhava, rapaziada, mas eu não entendia. Não é questão que eu fui descuidado. Eu não entendia sobre o óleo da moto, tá ligado? Não entendia sobre olhar o óleo da moto, beleza? E acabou que aconteceu tudo o que aconteceu. Mas em nenhum momento eu falei que foi culpa da moto. Foi descuido de mim, tá ligado? Nem foi por causa que eu não olhava o óleo. E sim por questão que eu abaixava o óleo porque eu colocava só 800ml, tá ligado? E o certo é colocar 1 litro, certo? Então, até ele tá tudo certo. É, mal uso mais ou menos, tá ligado? Que é uma moto que, mano... Se eu tenho moto, rapaziada, eu vou usar no limite dela. Pode ser qualquer moto minha, tá ligado? Se quebrar não é que dá um jeito pra arrumar, mas eu não tenho dó de usar minhas motos, tá ligado? Então eu uso no limite dela. Mas beleza, essa parte tá certa. Foi um pouco descuido meu de ter a chinelé quebrada, mas... Mano, eu comprei e eu uso do jeito que eu quiser e eu consegui arrumar, graças a Deus. E tá tudo certo, tá ligado? Vamos lá. Ele falou... Estou falando nisso porque trabalho há 12 anos com esse ramo de motos cinquentinha. Ele afirma que de todas a melhor é a Chinerai. Eu vou falar a verdade. Eu acho que você é um pouquinho um puxar saco da empresa, tá ligado? Não tô falando mal da empresa, rapaziada. Por relação a vocês, povo... Ai, meu Deus, eu sou da agonia de gravar esses vídeos, essas polêmicas. Mas não tô falando mal da empresa. Mas sabe aquele funcionário puxar saco? Eu acho que ele é um deles. Comenta aí abaixo o que você acha aí, certo? Quanto a esse vídeo, eu como concessionário da Chinerai e autorizado a usar a marca, deveria reivindicar no próprio YouTube a remoção desse vídeo. Pois você ganha usando o nome da marca sem ela lhe autorizar e ainda assim desmonalizou ela. Esse vídeo é pra ele, porém eu tenho certeza que ele nem vai ver porque tá bloqueado no canal. Só se ele criar outra conta. Mas me fale um segundo do vídeo, um segundo do vídeo, que eu desmonerizei a Chinerai. Falei mal da Chinerai. Um segundo. Se você achar, você tem razão. Certo? Nenhum momento eu falei que a Chinerai é ruim. Nenhum momento eu falei que é complicado de mexer. Se você falar que toda cidade tem lugar pra mexer nela, você tá mentindo, tá ligado? Porque nem toda cidade tem a concessionária certa pra mexer na Chinerai, que é uma moto cinquentinha. Nem toda a mecânica mexe em moto cinquentinha, certo? Isso aí é fato. Isso aí, mano, não esquece. Isso aí é fato. Vamos lá. Isso daí, rapaziada, de reivindicar, porque remoção desse vídeo, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Porque primeiro eu não tô ganhando dinheiro com o... Nossa, eu não tô me mantendo vivo por causa da Chinerai não, rapaziada. Certo? Eu vou até manter a vida por causa da Chinerai quando eu fazer entrega com ela. Hoje em dia, como ela não tá aqui, a Chinerai é um símbolo do meu canal que eu amo demais. Sou apaixonado pela Chinerai. Sou muito grato pela Chinerai. Mano, é uma moto que eu não vendo, nunca vou vender na minha vida, tá ligado? É uma moto que eu gosto demais mesmo, demais mesmo, certo? Mesmo que tá no carro 150, hoje a Chinerai eu gosto demais mesmo, rapaziada. Até tenho vários projetos pra ela aqui no canal. Mas é uma moto que é símbolo do meu canal. Por que eu falo isso? Foi uma moto, rapaziada, que eu ajudei muitas pessoas. Quantas pessoas comprou a Chinerai por causa de mim? Foi muito, não me gabando, rapaziada. Nossa, nem é pra me gabar, tá ligado? Mas quando a pessoa veio até mim no YouTube e falou Mano, essa moto é boa e tal, me mostra como tal. Quantas pessoas foram ajudadas como andar na Chinerai, como trocar a vela, como trocar o pneu. Mano, tá ligado? Foi tantos vídeos, rapaziada. Tantos vídeos. Então, se um dia, sei lá, acontecesse da Chinerai processar, a Chinerai bloqueasse meu vídeo, discurísse meu vídeo, desesse strike, seria um pouco injusto da parte dela, tá ligado? Porque, querendo ou não, hoje em dia simboliza a Chinerai, tá ligado, rapaziada? Porque eu gravo muito conteúdo sobre Chinerai, as pessoas têm muita dúvida sobre. Eu sempre espareço todas as dúvidas, sempre ajudo as pessoas e é bem legal. Eu curto esse conteúdo que eu gravo. Muitas pessoas vêm até mim pessoalmente e falam Mano, você me ajudou. Eu tava em dúvida se eu comprava uma Chinerai ou não. E eu sempre vou ser assim, rapaziada, eu nunca vou ser puxa-saco de uma marca não, rapaziada. Tanto na Honda, não importa a marca que eu estiver gravando um vídeo. Eu não vou ser puxa-saco e falar que, nossa, essa moto é só boa. Não, toda moto tem o seu defeito e seu valor, tá ligado? Então, sempre tem que mostrar sim o valor dela e tem que mostrar sim o defeito dela, tá ligado? Às vezes o defeito dela não vai servir pra algumas pessoas, beleza? Então, isso é fato. Nenhuma moto é perfeita. Nenhuma, nenhuma mesmo, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. Depois você ganha usando a marca, assim, ela autorizar. Ela não precisa me autorizar pra gravar vídeo pro YouTube, rapaziada. Isso é fato, tá ligado? Até porque, mano, eu não ganho nem tanto assim. Nossa, ganho 100 reais por mês com YouTube, tá ligado? É renda ainda, tá ligado? É só eu gravo porque eu amo fazer isso, beleza? Mas vamos lá. Se fosse outro, eu ia levar esse assunto a conhecimento da diretoria Chinerai. Mas eu não vou fazer isso porque percebo que você é um jovem muito bom e com certeza tem um grande futuro pela frente. Pois sei que essas palavras que você disse foi de boca pra fora. É notável que tal, tal. E daí até eu parei de... Eu cortei essa parte, assim, tá ligado? Não dá pra mim ver. Mas que é um... Eu sei que é um print, rapaziada. Se você quiser ver aí, ó. É um print que até eu mandei pro meu amigo no Instagram, tá ligado? Eu tava trocando ideia. Tava vendo uma... Eu que tava sendo um errado, tá ligado? Nessa história. E acabei que até postei uma enquete no Instagram, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver o que eu acho. O que eu acho aqui, ó. Postei enquete no Instagram. 26 pessoas falaram que o cara é folgado. E 10 falaram que ele tá certo. Mas sobre isso... É, valeu por vocês terem sido gente boa. Ainda dado strike no meu canal. Mas, rapaziada, não faz sentido uma coisa dessa, rapaziada. Não faz sentido mesmo. E, mano, primeiramente que eu tenho certeza que esse vídeo nem vai chegar na Chinerai. Certo? Porque, mano, meu canal não é tão grande assim. Esse vídeo não é vídeo de resposta. Um vídeo não... Trucando. Não, rapaziada. Eu só queria esclarecer aqui. Certo? Sobre essas coisas. Pra mostrar pra vocês o que um youtuber passa. Às vezes o youtuber ele grava. Ele grava querendo ajudar. Querendo incentivar tudo. E acaba que ele recebe esses comentários. Se fosse eu, há uns dois anos atrás, ia ficar muito chateado. Ia ser até um motivo de eu parar de gravar pro YouTube. Hoje em dia eu já não ligo pra comentários assim, tá ligado? Mano, tô cagando. Se você quiser falar mal, você fala, tá ligado? Mas eu sempre foco em pessoas que falam bem do meu canal, tá ligado? Então isso aí hoje em dia já não me atinge muito. Mas também não sei se ele é, sim, assessor da Chinerai ou se não é. Pode ser que é. Pode ser que o cara só tá me metendo louco pra colocar medo ou sei lá. Só que tem pessoa pra tudo, né, rapaziada? Pessoa pra criticar tudo. E, mano, esse comentário foi excluído, tá ligado? Se eu tô com o print agora, ó, dá pra ver que é no meu canal de verdade, né? É fake nem nada, rapaziada. Só que eu excluí, não devia ter excluído, mano. Mas no momento da raiva, no momento de falar, mano, eu quero saber, não quero esse cara perto de mim. E basicamente é isso, excluí. Mas não faz sentido até porque tem vários youtubers que gravam sobre Chinerai, tá ligado? E, mano, não faz sentido, tá ligado? Ah, eu só posso falar da marca se eu tiver parceria com ela ou se eu tiver autorização dela. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, beleza? Mas basicamente é pra trocar ideia com vocês e mostrar o que que nós passa, rapaziada. As coisas que nós passamos. Troquei até ideia com o Thomas, troquei ideia com o meu primo. Até eles acharam, mano, nada a ver o que esse cara falou, tá ligado? Se o cara tivesse chegado na humildade falando, beleza, ele foi humilde aqui, tá ligado? Ele explicou tudo certinho. Mas não foi sentido. Sabe aquele comentário que você fala, mano, esse cara tá tentando me derrubar? É isso que eu vi nessa mensagem. Comenta aí abaixo, rapaziada. Me ajuda nesse vídeo aí. Comenta aí abaixo o que vocês acham desse comentário, desse maluco aí, tá ligado? Comenta aí abaixo se você concorda com ele. Se você, mano, realmente ele tá certo ou não, ele não tá certo. Não precisa puxar meu saco, rapaziada. Pode falar real mesmo, tá ligado? Ah, ele tá certo, você pode tomar porque tal, você usa a moto pra ganhar dinheiro e tal. Ou se você acha que tá errado, comenta aí não, mano. Se o cara tá metendo louco e tal, comenta aí abaixo. Certo, rapaziada? Mas eu só queria esparercer aqui pra caso, né, mano? Caso alguém quiser dar strike em mim, meu pai, a maioria deu, mano. Eu só gravo vídeo pro YouTube, não tô fazendo nada de errado, rapaziada. Nada de errado mesmo, beleza? Então, tá até de noite aqui, rapaziada. É que na câmara parece que tá mais de dia, mas tá escurecendo aqui e tal. Eu gravei já três vídeos aqui pra vocês. E esse vídeo foi mais pra esparercer sobre esse comentário aí. Bom, eu acho que é um comentário que o cara tentou ser maldoso comigo. Ou tentar se agabar porque é da marca, tá ligado? Então, e Xenay, patrocina a nós. Tamo junto porque, né, grava muito vídeo sobre vocês, hein? Patrocina a nós, pelo amor de Deus. Mas é isso, rapaziada. Fica com Deus. Lembrando que sai vídeo todo dia, meio-dia aqui no canal. O ano que vem, em 2022, vai sair muito vídeo sobre Xenay nesse canal. Pode ter certeza disso. Eu já tô planejando vários vídeos pra tirar dúvidas de vocês sobre a moto. Algumas coisinhas que ficou faltando de eu gravar. Sobre curiosidade sobre a Xenay. Em questão de mecânica também, beleza? Então, continua acompanhando aí. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até amanhã, tamo junto, valeu e fui, rapaziada. Vamos descansar agora aqui, mano. Tá de noite, hein? Tá de noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.